E em Rio Preto, Unidade Básica de Saúde furtada deixa a população sem parte de atendimentos realizados na unidade. Dona Nilza perdeu a viagem. Ela veio até a Unidade Básica de Saúde do Jardim Felicidade em Rio Preto buscar um remédio de uso controlado para a irmã. Sem energia, a unidade não pode fornecer este tipo de medicamento. Eu tenho que pegar o ônibus. O ônibus geralmente demora muito, então fica complicado. Já era consulta com outra médica, mas ela não pôde atender e eu ia passar pelo doutor Fábio só para pegar o medicamento. Há quase uma semana sem energia, o atendimento da unidade, que recebe em média 100 pessoas por dia, foi comprometido. Somente consultas clínicas e pediátricas estão sendo realizadas. Consultas odontológicas, agendamento, retorno, não tem como serem feitos. O motivo é que bandidos furtaram o padrão de energia da unidade e também a fiação elétrica da parte interna do imóvel. Além do prejuízo financeiro, que foi em torno de uns 30 mil reais, a gente tem o prejuízo do atendimento da população, que eu acho que é o pior nessa situação. Outro prejuízo foi em relação às vacinas. Quase 3 mil doses foram levadas para análise. Mais provavelmente foram perdidas. É que pela falta de energia, elas ficaram sem a refrigeração necessária. O transtorno ainda deve demorar mais 3 a 4 dias para ser resolvido. A gente fecha e orienta a população, porque não é um problema nosso. Os funcionários estão aqui fazendo o que podem, mas a gente orienta para fazer. Quando é o caso de urgência, a gente redireciona para uma outra unidade de saúde mais próxima, senão a gente está orientando eles virem para reagendar esse atendimento. Muito, né? Muito, né?